Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje sábado, dia 11 de novembro, dia de São Martinho de Tours. Por isso que o padre está de branco, né? São Martinho, gente, nasceu no ano de 316 e morreu em 397. Ele pertencia ao exército, era um oficial do exército. E um dia viu um pobre que passava frio, não hesitou e repartiu com ele seu manto. Orientado por Santo Hilário, tornou-se depois monge. E como sacerdote e depois bispo de Tours, na França, foi grande apóstolo entre os simples camponeses. Evangelizou muita gente, tinha uma grande aceitação do povo. E foi um dos primeiros santos, não mártires, a ser venerado na igreja. São Martinho de Tours, rogai por nós. Se você é novo, nova no canal, eu te convido a se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para você saber, amado filho, amada filha, quando entrar em coisas novas aqui. Deixe agora, joia, like, curtida nesse vídeo, para você ajudar o padre a evangelizar. Escreve aqui nos comentários os seus pedidos de oração, isso é muito importante. As pessoas, as situações, o padre vai rezar. E olha, hoje é sábado, sábado a gente costuma ter um pouquinho mais de tempo, então eu quero convidar você que quiser e puder, depois dessa homilia, escolhe aqui uma playlist do meu canal, tem várias playlists muito interessantes. E deixa rolando para abençoar você, tá? Tem playlist das orações poderosas, dos clipes, das minhas pregações no programa Sorrindo para a Vida. Deixa rolando aí, que vai te abençoar muito. Quando você está fazendo as coisas de casa, para você ser instruído, aproveitar bem o seu tempo, para aprender mais do Senhor. O evangelho de hoje está em Lucas 16, versículo do 9 ao 15. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse, Vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. O efeito que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação, glória a vossa em ordem. Veja bem, gente, como a riqueza pode ser enganadora, né? Esses fariseus eram amigos do dinheiro, né? Amigos do dinheiro. Quando a gente se torna amigo demais do dinheiro, Deus não tem espaço para agir no nosso coração. Quando a gente se torna idolatra os bens, as posses, Deus acaba não tendo espaço para agir em nós, como está escrito aqui, né? Ninguém pode servir a dois senhores, né? Quem não podeis servir a Deus e ao dinheiro, né? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E olha, o Catecismo, no número 2424, diz o seguinte, sobre o uso do dinheiro, sobre como a gente tem que usar o dinheiro sem se apegar a ele e sem usá-lo de maneira antievangélica, despótica. Presta atenção. Uma teoria que faz do lucro a regra exclusiva e o fim último da atividade econômica é moralmente inaceitável. O apetite desordenado pelo dinheiro não deixa de produzir efeitos perversos. Ele é uma das causas dos numerosos conflitos que perturbam a paz e a ordem social. Um sistema que sacrifica os direitos fundamentais das pessoas, dos grupos, a organização coletiva da produção é contrária à dignidade do ser humano. Toda a prática que reduz as pessoas a não serem mais que números, meros meios, tendo em vista apenas o lucro, escraviza o ser humano e conduz à idolatria do dinheiro e contribui para difundir o ateísmo. Olha só, gente, o dinheiro é importante, mas ele não pode ser usado como a medida de todas as coisas, como o fim de todas as coisas. Por exemplo, quem tem uma empresa e sufoca os funcionários, exige muito deles, os adoece, exige cada vez mais, cada vez mais e paga cada vez menos, está em pecado. Por quê? Porque o lucro não pode ser sempre a última finalidade da vida. A dignidade das pessoas tem que vir antes. É claro que você que é empresário, você tem que sobreviver, tem que pagar as contas, tem que ter uma margem de lucro, óbvio, para o negócio ser negócio, mas não pode ser uma coisa despótica, filho, filha. Tem que respeitar a dignidade das pessoas, não pode promover isso uma escravidão, de alguma forma, ainda que velada. E a gente tem que usar o dinheiro sem ser usado por ele, gente. Usar o dinheiro, se a gente sabe usar o dinheiro com sabedoria, ele se torna uma bênção, porque é uma bênção ter dinheiro. Agora, se a gente deixa subir na cabeça, se a gente não tem os princípios do Evangelho, o dinheiro pode se tornar uma idolatria e uma escravidão. Quantas pessoas matam por dinheiro, quantas pessoas morrem por dinheiro, quantas guerras não começam por dinheiro. Às vezes, os líderes arranjam outras desculpas, mas, no fundo, no fundo, eles estão interessados, é nos campos do outro país, é no rio, é nos sais minerais, é no petróleo. Por isso que eles atacam e matam milhares de vidas inocentes. A gente tem que usar o dinheiro, mas sem ser usado pelo dinheiro. Os princípios e valores do Evangelho têm que estar no nosso coração, guiando todas as nossas atividades. Ao que eu te faço uma pergunta, amado filho, amada filha, e eu me faço também. O jeito como a gente lida com o dinheiro é cristão? O jeito como a gente administra as nossas coisas é cristão? E, claro, a gente tem que não se apegar ao dinheiro, mas também ser honrado e honesto no nosso exercício da atividade econômica. Por exemplo, é pecado, é anticristão, a pessoa que sai devendo para todo mundo, não paga, tem que ser organizado, do ponto de vista financeiro, tentar juntar uma reserva, para poder dar algo para a sua família, mas sem essa idolatria. Olha, o pouco com Deus é muito, talvez você não ganhe muito, você não tenha muito, mas o pouco com Deus é muito. Se você for fiel a Deus, esse pouco vai render de uma maneira que você vai fazer coisas que você nem sabia que você era capaz, tá? Então, confia, não tenha medo não, Deus está no controle de tudo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sob vós, sob a água que vós apresentais e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, meu coração é livre para amar, meu coração é livre para amar, nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E por favor, antes de você sair, escreve aqui nos comentários, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que Deus está pedindo para você e como colocar isso em prática hoje. Escreve aqui que é muito importante, tá bom? Deus abençoe você.